Ariquemes está sendo palco durante esta semana da 10ª Olimpíada Estadual das APAES, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Rondônia. De acordo com a Federação das APAES do Estado, são mais de 600 atletas com necessidades especiais de 30 municípios que estão competindo nas modalidades de atletismo, bocha convencional e adaptada, futsal, tênis de mesa e handebol. Essas Olimpíadas acontecem de 3 em 3 anos, além das Olimpíadas Estaduais que acontecem todos os anos. Essas Olimpíadas é um meio de nós mostrarmos para a sociedade o quanto nossos alunos são capazes. É uma alegria imensa, eles treinam o ano todo, treinam a natação, futsal, atletismo, tênis de mesa, bocha adaptada, bocha convencional e você não sabe a integração que nós fazemos. Nós estamos aqui hoje com aproximadamente 30 municípios, nós temos 40 municípios que hoje fazem parte da nossa federação, alguns não estão aqui por ser muito distante, às vezes por dificuldade de transporte, mas que essa interação, através de ser que nós fazemos a verdadeira inclusão dos nossos atletas. O evento tem o objetivo de favorecer o desenvolvimento global da pessoa com deficiência intelectual e a sua integração na sociedade por meio da prática esportiva adequada às suas necessidades. A ação está sendo patrocinada por uma empresa de capitalização do Estado, que contribui mensalmente com a instituição. Para a gente é uma alegria e é missão, para a gente isso é uma missão. Até porque a razão de ser do Rondoncap é exatamente esta, prover recursos para as atividades da APAI em todo o Estado de Rondônia. E esse evento, ele vem confirmar aquilo que nós já fazemos a cada semana, que é ir para as ruas, disponibilizar para as pessoas os certificados de contribuição premiável do Rondoncap, e através disso as pessoas estão selando os seus certificados, estão participando dos sorteios e estão ajudando a APAI. Na verdade, eu sempre digo que a nossa missão é fazer essa ponte entre a sociedade e as APAIs. Uma das modalidades disputadas durante a Olimpíada é a bocha adaptada, que é similar à bocha convencional, ou seja, o jogador tem como objetivo encostar o maior número de bolas na bola-alvo. A bocha é uma modalidade paralímpica, que é a primeira vez que está sendo inserido dentro dos Jogos das Olimpíadas das APAIs. É um jogo muito bonito, onde ele é exclusivamente para paralisados, severos, e a gente trabalha com muita estratégia de jogo, né? Se você observou ali as imagens, eles é uma competição, onde nós temos seis bolinhas azuis, seis bolinhas vermelhas e uma bola-alvo. A intenção do jogo é o quê? A estratégia é se aproximar mais da bola-alvo, né? Então, essas crianças, elas criam a estratégia de jogo, é uma competição, são concentração, então, isso é uma competição muito legal, que acontece em quatro parciais, se precisar, vai para um quinto, sete. Então, é muito legal mesmo a bocha. As competições esportivas seguem até o próximo sábado. Os vencedores de cada modalidade representarão o estado de Rondônia na Olimpíada Nacional da APAIs, que será realizada em dezembro, no Rio Grande do Sul. Todos recebem a medalha de primeiro, segundo e terceiro lugar, as medalhas de participação, além de que nós damos um troféu para todos os APAIs, como o troféu de participação deles, o troféu de campeão. Porque, para nós, todos são campeões, né? Então, todos são campeões, e se um ganha a medalha e o outro não ganha, ele acaba ficando se chateado. Mas, logicamente, que são classificados os melhores, onde nós estaremos participando este ano em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, do dia 3 a 9 de dezembro, nós estaremos levando 50 atletas no estado de Rondônia, onde estaremos participando com os 27 estados da Federação Brasileira.